Olha, o nosso bate-papo de hoje é com o prefeito eleito de Campo Grande, o Marcos Strade, o Marquinhos Strade. Ele esteve em Brasília, reunido aí com a bancada federal para solicitar apoio e também recursos para obras paralisadas. Prefeito Marquinhos Strade, foi um encontro produtivo e de bons resultados. Bom dia, é um prazer novamente recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre para falar com a população da nossa capital morena. Bom dia, Marcos, bom dia, Sérgio Cruz, bom dia aos ouvintes da Capital FM. Olha, foi um dia extenso, uma agenda muito extensa e um dia muito intenso. Eu consegui falar com três ministros, Deus está abrindo portas mesmo, e até o senador Moca falou, Olha, é muito difícil conseguir falar com três ministros num dia só. E fui também ao Ministério da Fazenda, onde eu fui atendido pelo diretor adjunto do departamento, que está concluindo obras aqui na nossa cidade. E fiz a reunião com a bancada, com a presença de dois senadores e três deputados federais, onde nós fizemos uma exposição de obras que precisam ser retomadas, e eu pedi a ajuda de todos eles para que o dinheiro não seja devolvido, não seja perdido, conforme a Caixa Econômica Federal me prenunciou e me assustou bastante. Na segunda, pela manhã, eu tive uma reunião com o superintendente da Caixa Econômica Federal aqui em Campo Grande, o Evandro Narciso, onde toda a sua equipe expôs para a minha equipe as situações de todas as obras, repasse do PAC, de operações contratadas, a situação do córrego dali da Avenida Ernesto Gás, o córrego aí Anduí, e tem me preocupado essas questões, e eu fui ontem em Brasília para tentar resolver todas elas. Bem, o senhor falou aí que podemos perder recursos. Isso pode ocorrer devido ao quê? Olha, é uma série de fatores, né? Desde certidões negativas previdenciárias, o CALC, por exemplo, que Campo Grande está com certidão negativa. Nós não conseguimos, eu não sei por qual motivo, conseguir a liberação dessa certidão, o CALC, porque sem ela, Marcos, a Caixa Econômica Federal não repassa o dinheiro. É um dos comemorativos exigidos. Eu sei que a administração atual tentou obter uma liminar na Justiça Federal para desbloquear, ou pelo menos para ter essa certidão. O juiz federal, o doutor Pedro, negou a liminar. Eu vou marcar uma audiência com ele também. Vou pedir um voto de confiança, de crédito. Vou começar a procurar para renegociar isso aí, para começar a colocar parcelas em dia. Se você não obtiver essa certidão, não adiantou nada o esforço de ter ido a Brasília, porque Campo Grande estaria, entre aspas, inadimplente com o sistema previdenciário. E perder esses recursos realmente faz com que tenha uma maior dificuldade na administração do município. Olha, seria algo assim de extrema irresponsabilidade, sabe? Você não está em dia com certidões previdenciárias. Isso é o mínimo, né? Que você tem que honrar diante de uma administração. Repito, eu não sei por quais motivos, eu não sei se é dessa gestão, se é das anteriores. Eu sei que eu vou lá conversar com o juiz, vou explicar para ele que estou a partir de 1º de janeiro recebendo a gerência de Campo Grande e eu não posso perder recursos por ineficiência de gestões anteriores. E que ele possa conceder essa certidão para a gente, para pelo menos a gente ter o dinheiro em caixa e estar entre os municípios que estão positivos junto à Previdência. Prefeito, a comissão de transição começou a funcionar esta semana. Já tem alguma previsão de quanto o senhor vai ter em mãos essas contas da Prefeitura de Campo Grande? Olha, o trabalho técnico começa hoje, Sérgio. Começa hoje com o levantamento da administração e a questão previdenciária do MPCG, dos aposentados, que nos assusta bastante. Até porque cada um conta uma história. Eu, como parlamentar, ouvi uma explicação do deputado coronel Davi, que diz que o município teria desviado 108 milhões de reais e o utilizado para outros fins. Eu ouvi a versão da administração atual, que é totalmente contrária à versão exposta pelo meu colega coronel Davi. E nós vamos hoje sentar com os técnicos, com os documentos, para saber o que está acontecendo e buscar soluções. Prefeito, o senhor estava em Brasília, ou não tinha ido ainda para Brasília, o presidente Temer determinou liberação de recursos para completar a construção de 14 CINPs, obras que estão paralisadas, e duas praças. Nesse íntegro também, o prefeito Alcides Bernal, através do seu secretário de Saúde, conseguiu a liberação de 67 milhões de reais para a ampliação dos leitos hospitalares. Bom começo, perfeito? Olha, se efetivamente o dinheiro chegar, e a disponibilidade da municipalidade, é um excelente começo. Agora, a preocupação maior foi com a nossa ida ontem lá, Sérgio. Nós estivemos com três ministros. Um dos comemorativos mais pedidos pela população durante o pleito eleitoral era saúde e educação. 70% do campograndense falava, melhore a saúde, melhore a saúde. Bom, o que eu fui fazer em Brasília? Todos nós sabemos que início de ano, a epidemia de dengue, zika vírus, chikungunya, sempre fez com que Campo Grande aparecesse a nível nacional negativamente. Irmãos nossos nos corredores de UPA, irmãos nossos não tendo assistência nos postos de saúde, seres humanos jogados nos corredores da Santa Casa, por falta de atitude preventiva. A gente sempre esperou acontecer o fato para correr atrás e dizer, ah, nós estamos numa epidemia, nós estamos numa situação excepcional, nós temos que unir forças. Concordo que a gente tem que unir forças, que a sociedade tem que ajudar, que a população tem que fazer a parte dela, mas o governo tem que fazer a dele também. É muito fácil você jogar para a população uma responsabilidade que é dever do Estado. Saúde é um direito de todos, mas é dever do Estado, está na Constituição. E eu fui à Brasília ontem, justamente conversei com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, e expliquei para ele, junto com o deputado Mandetta e o deputado Geraldo Rezende, colocamos para ele a nossa preocupação diante do nosso clima aqui, um clima tropical, que chove e depois vem aquele calor intenso e que nessa época costuma fazer isso muito. e que a gente estava lá já buscando alternativas para prevenir, para prevenir essa epidemia. Minha preocupação com a gestão atual e com o secretário de Saúde de Campo Grande é para abastecer os postos de saúde. Você sabe que meia-noite e um, a responsabilidade já é minha. e se não tiver remédios nos postos de saúde, se a gente não tiver estrutura necessária para atender a população, até eu conseguir licitar, até eu conseguir comprar, quantos irmãos nossos já perderam a vida? Vai, você que já fez parte do legislativo, da vida pública do nosso Estado e da nossa cidade, até você licitar, até você adquirir, vai 90 dias, Sérgio. Então, o que eu estou pedindo? Que a gente tenha um estoque mínimo de dois, três meses para ir trabalhar. A gente tem que ter sorologia, a gente tem que ter equipamentos necessários para eventual tragédia, se é assim que a gente pode falar. Mas que não vai acontecer, porque nós estamos tomando as medidas preventivas e esperamos sim que a administração seja sensível e já faça essas licitações, tal qual na educação também. Eu estive ontem com o ministro da Educação. Eu tenho certeza absoluta que a liberação ontem de 95 milhões de reais para Mato Grosso do Sul e desses 95 para Campo Grande são 19 milhões e 400 mil reais para o término desses 14 CINFs e duas praças. É um trabalho já da bancada federal. Um trabalho que a gente tem que aplaudir o esforço dos senadores, dos deputados federais e até da administração de Campo Grande. porque quando nós fomos pedir ao ministro Mendonça Filho ontem numa agenda extremamente positiva com ele, ele disse o presidente Michel Temer já está, ele já tinha dado autorização para a conclusão dessas obras. Agora, se a gente não tiver a certidão positiva, o dinheiro é perdido novamente. O prefeito, o senhor vai encontrar vários abacaxis aí, já no início do seu governo. Não sei se nenhuma bomba de efeito retardado, mas muitos abacaxis. E um deles é esse problema da OMEP e da seleta, que inclusive o pessoal está anunciando paralisação hoje por falta de repasse de recursos e tal. O senhor já tem uma proposta para resolver esse problema da OMEP e da seleta e da terceirização do serviço na prefeitura? Olha, não só da OMEP e da seleta, eu já vi manifestação da cultura nessa semana que também estiveram na frente do passo municipal, eu vi a reportagem da Santa Casa, que não recebe o repasse e o estado joga para o município, o município joga para o estado e agora da OMEP e da seleta. São quase, são mais de quatro mil pessoas, certo? e são funcionários que a prefeitura de Campo Grande não pode abrir mão deles porque não vai ter como repor. O limite prudencial hoje está em cima da linha. Os gastos pessoais, a folha pessoal de Campo Grande chega a 51,30% e o limite prudencial você pode chegar no máximo ali 54. Se você der um aumento, já estourou a pole. Então, primeiro, nós temos que ser justos com 99% desses funcionários, que são pessoas que trabalham para Campo Grande com mais de 10 anos e são pessoas que acordam de manhã, exercem a sua função corretamente. São funções indispensáveis porque é merendeira, é motorista, é serviço de limpeza e essas pessoas trabalham efetivamente. Então, nós temos que saber os cargos comissionados que muitas vezes não trabalham e ganham 20, 30 vezes mais que esses servidores da faxina, da limpeza. você conhece muito bem como que funcionam essas coisas, a gente tem que saber quantos cargos comissionados nós temos, quais são os valores desses cargos comissionados. Eu não vou discutir se são merecidos ou não e nem vou expor publicamente. Agora, que eu vou cortar e vou extinguir, isso eu vou ter que fazer porque eu vou deixar pessoas nos postos de saúde não sendo atendidas, pessoas que limpam as escolas e os SEINFs serem exoneradas ou demitidas por causa de folha de cargos de comissão ou de secretarias que podem ser desmembradas e virarem coordenadorias, isso eu não vou deixar. Então, vai haver corte, sim. Eu não vejo como um administrador trabalha com a folha pessoal com teto praticamente em cima do limite prudencial, você tem que dar uma margem para isso daí e nós vamos fazer cortes radicais mesmo para que o serviço público seja bem atendido. O mandato não pode ser para amigos ou para pessoas que se coligaram a mim. O mandato é da população e eu vou fazer para Campo Grande. Nós estamos conversando com o prefeito eleito Marquinhos Estradi, que já esteve em Brasília conversando com a bancada com três ministros em um único dia tentando resolver a situação da nossa capital, liberação de recursos para 2017, mas antes de Brasília o senhor esteve reunido com os vereadores, com os vereadores atuais também para falar a respeito da nossa capital e ter um raio-x de 2017, de que maneira, onde será aplicado os recursos. Também foi uma boa conversa, prefeito? Muito boa conversa, nós estivemos com os 29 vereadores da atual legislatura e tem algumas medidas que eles devem decidir já valendo para o ano seguinte. Foi uma reunião extremamente conciliatória, sabe? Um diálogo aberto, até porque é uma casa que só chega ali dentro com voto popular. O prefeito tem que respeitar os poderes legislativos, tem que ter harmonia e independência. Agora, conversa e diálogo você tem que estar aberto a todos. Fui muito bem recebido pelo presidente João Rocha, com os vereadores e não vamos ter problema nenhum de relacionamento nem com esses que agora compõem o parlamento legislativo, nem com os outros que receberam a solidariedade e a procuração para legislar por Campo Grande nos próximos quatro anos. E o senhor também já solicitou uma conversa, um bate-papo com os novos vereadores, principalmente ali do PSDB, que comporam a outra chapa para também conversar e falar, olha, a partir de 2017 estamos assumindo a prefeitura municipal e preciso de vocês para o melhor para Campo Grande. Eu não consigo entender, sabe, por que que alguns ainda querem rotular vereadores de determinado partido ou vereadores de determinada coligação ou vereadores ligados, umbilicalmente com alguns gestores. São vereadores de Campo Grande, eles não podem mais chegar ali para legislar para determinado segmento apenas. Eles são vereadores de Campo Grande, eles vão receber o salário deles como eu recebo o meu de todo o cidadão, desde aquele que votou em branco, daquele que votou nulo e aquele que lhe fez oposição ferrenha durante a campanha. Mas ele tem que ser superior a tudo isso daí. Ele tem que estar acima e estender as mãos para todos. eu acredito que eu não vou ter problema nenhum, principalmente pela maturidade daqueles que foram eleitos e pelo discurso que eles chegaram até a Câmara Municipal de renovação, de mudança e de pensamento e comportamento diferente. Bem, então o próximo passo agora, prefeito eleito Marquinhos Strader, é com relação marcar uma audiência com o juiz federal e tentar resolver essa pendência dessa certidão, porque sem essa certidão, Campo Grande e aí nós temos parar não, mas ela vai ter muita dificuldade financeira para tocar. Ela nem recebe o recurso porque um dos requisitos é você estar de implente. É como se a tua conta corrente tivesse fechada porque o seu CPF está bloqueado, estava conversando com o Sérgio aqui. Isso é o mínimo. É, olha, como é que eu vou te dar crédito se você ainda nem está pagando a parcela junto à Previdência? Aí não tem como, né, você ter o mínimo de crédito. Ontem à noite liguei para o governador Reinaldo Zambuja, contei a ele como foi minha predignação em Brasília e pedi muito para ele, muito, até porque o ministro é muito próximo a ele, o Bruno, o ministro das cidades, a liberação do complexo Anhanduí, Cabácea e Areias. É ali aquela avenida Ernesto Geisel, Marco, que já a erosão e o assoreamento já tomou conta até do asfalto. Hoje tem pedaços ali da Ernesto Geisel que você só passa um carro. Sim. O buraco, a erosão já chegou até a pavimentação asfáltica. E vai vir essa chuva agora que geralmente assusta a gente janeiro, fevereiro e março. Se hoje já está em mão, só passa um veículo que de quem vem do bairro centro, imagina com essa tempestade se a gente não tiver um trabalho efetivo e contundente ali. Falta ainda liberação de 48 milhões de reais e nós vamos perder esse dinheiro. E agora, o que eu pedi para o governador Reinaldo? Ele vai estar hoje com o ministro. Eu pedi para ele encarecidamente, levei ontem o ofício para os senadores e para a bancada federal e o senador Moca disse que iria pessoalmente. Você não vai interditar, vai bloquear, você não vai ter ligação mais do pessoal da região do Lagoa para o centro de Campo Grande. O shopping vai fechar. Olha o transtorno que isso vai dar numa obra que foi assinada a liberação em agosto de 2011. E essa história já virou até piada, ironia já. Tem quase cinco anos e dinheiro vem, dinheiro vai e a obra está ali, cada vez aumenta o buraco dali. Eu espero que o governador Reinaldo hoje nos dê notícias positivas. Pelo menos que esse dinheiro que já está pronto, já está pronto, 48 milhões, só está faltando licitar e pagar alguns valores para a empresa que ganhou a licitação, salvo engano, chama Pactual, que tem um dinheiro para receber ainda e parou a obra porque não recebeu o dinheiro. Vai ser devolvido 48 milhões de reais. Resultado, essas chuvas aí acabam ali com a via, a outra via que só vai, vai ter que fazer mão dupla por causa de inércia. Tem termos e termos que a gente poderia usar aqui, mas é muito triste, viu, Sérgio? E difícil até de explicar para que a população entenda realmente essa situação. Você falou na questão da relação com a Câmara Municipal. Você sabe que a Câmara Municipal teve uma relação muito mutuosa com essa gestão que está findando aí. Uma das providências que eu acho que terminou bloqueando um pouco a própria articulação do Poder Legislativo e do Poder Executivo foi um castigo imposto pela Câmara Municipal o prefeito Alcides Bernal que reduziu a capacidade de suplementação de crédito de 30% para 5%. As administrações anteriores, todas elas, desde o tempo que eu conheço, sempre tiveram 30%. O governo federal acaba de ter do Congresso Nacional também os 30%. Há algum pleito nessa direção? Você espera que essa Câmara que está aí possa ainda devolver a autonomia do prefeito em gastar até 30%? Como é bom a gente ser entrevistado por pessoas que conhecem o regimento e conhecem o funcionamento do Executivo e do Legislativo. Não se pode diminuir o orçamento suplementar. Não se pode diminuir. Sempre foi 30%. Por que trouxeram para 5% para punir o Executivo? Eles estão punindo a cidade. A pior coisa que tem, Sérgio, é quando você recebe um mandato e você acha que o mandato é seu. O mandato não é teu. É te delegar um tempo limitado e temporário para você gerir as coisas da cidade. Esse mandato é da população. Bom, a partir do momento que você tem um mandato da população, você tem que o fazê-lo sob fiscalização da Câmara Municipal. Agora, você diminuir o raio de ação que sempre teve os 30% para 5%, é você dizer o seguinte, olha, eu vou torcer para a sua administração ser um fracasso. E eu, só para eu contar para o povo que eu tinha razão durante a eleição. sabe aqueles caras que tomara que dê errado só para falar viu o que que deu votar naquele cara ou nessa pessoa? Isso já não cabe mais nos dias atuais, gente, não cabe mais. Então, eu vou pedir para a próxima legislatura uma das primeiras medidas minha que retorne a suplementação e eles que fiscalizem. Porque como é que você vai ter 5% de margem, Sérgio? Não tem como. o que você falou, olha, desde Lúdio Coelho, Juvencio, até as anteriores, prefeito Levidia, sempre tiveram suplementação de 30%. Isso é uma judiação que foi feita e eu discordo da maneira como foi feita. Vou solicitar o retorno dos 30% de suplementação, sim. Prefeito eleito Marquinhos Tralho, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa Tribuna Livre, que Deus te ilumine, principalmente aí nesses dias que antecede sua posse para resolver essas questões pendentes aí para que Campo Grande a partir do dia 1º de janeiro de 2017 consiga aí mostrar para a população e aquilo que o senhor prometeu conseguir entregar para a população. É isso que nós queremos. Isso fica nos devendo o secretariado. Ah, isso nós vamos indicar até antecipadamente, eu não vou fazer igual aqueles técnicos de futebol, já que a gente fala muito de futebol nesse país que só vou divulgar a escalação na boca do túnel, sabe? Não, isso aí, a nossa equipe já está trabalhando, alguns deles já em questões temáticas, na comissão de transição, cada um na sua área específica, e vai ser divulgado, pode ter certeza, com mais de 15 dias de antecedência antes do prazo, porque não tem nada a se esconder, e isso é público, a população tem que ficar sabendo. Eu só espero, e não estou sentindo dificuldade nisso, que a administração atual nos dê todas as condições para trabalhar pela cidade, por Campo Grande. A gente precisa ter estoque de remédio, a gente precisa ter estoque de estrutura material, a gente precisa ter estoque de merenda, de uniformes e de condições preventivas para não sermos pegos de surpresa e ficar reclamando, ah, faltou isso, faltou aquilo. Eu não acredito nisso, a administração atual e a bancada e o governador, o governador hoje está em Brasília, Sérgio, para ajudar a gente a não perder o dinheiro da avenida Ernesto Geisel ali do Corrego a Ianduí. Bem, quero lembrar aí e pedir para que o prefeito Alcides Bernal, que até o dia 31 de dezembro estará à frente da nossa prefeitura municipal, para resolver o problema das matrículas online, que diz que não está sendo feito, prefeito, que aí vai dificultar também com relação a isso, com relação à educação, então matrículas online na prefeitura municipal é um ouvinte que nos pede. Muito obrigado, prefeito Marquinhos Trat, mais uma vez. e aí, Vamos lá.